A História da Espionagem e o Mundo dos Serviços Secretos e de Informação, o título deste livro, um livro de John Hughes Wilson, é uma das boas apostas editoriais. É um livro que vale a pena ter e ler. Ele explica como é que o conceito de espionagem foi evoluindo e se foi transformando ao longo dos séculos e das décadas, designadamente desde um passado que envolve duas guerras mundiais devastadoras do ponto de vista da destruição humana e material que a humanidade tanto sofreu. Só com a Segunda Guerra Mundial morreram mais de 60 milhões de seres humanos, dos quais mais de 20 milhões na União Soviética. Só com o Holocausto morreram 6 milhões de judeus. Isto dá-nos uma ideia da dimensão e da destruição. Mas mostra-nos também sobre o que é que refletiram e pensaram e analisaram, digamos, com a seriedade e a profundidade que o tema exige, os espiões, mas também os Estados que sustentam e suportam e se apoiam nos conceitos, nas ideias e nas informações que vêm da espionagem. Tudo isto está neste livro. É um livro profundamente documentado. É um livro que se lê com prazer. Com prazer diferente e ao mesmo tempo complementar daquele que por vezes os romances nos facultam e nos proporcionam. Um livro sobre a espionagem, a história da espionagem e a história da humanidade. É um livro fundamental para ter, dar a conhecer e partilhar, que nos mostra, por exemplo, de que forma é que também nesta sociedade da revolução tecnológica em que estamos cada vez mais a comunicar com os outros por meios tecnológicos que todos os dias se transformam e rasgam novos horizontes ao ser humano, de que forma é que tudo isto tem condicionado a história do mundo e vai criando também mecanismos, fantasmas e temores que se refletem também no nosso cotidiano. Um livro que vale a pena ler, também para percebermos o mundo em que estamos hoje e de que maneira é que ele se tem transformado à nossa vista, perante os olhos de todos, para percebermos melhor quem somos e aquilo que pode ser partilhado e dito e aquilo que tem que ficar no segredo, não dos deuses, mas no segredo dos homens e dos Estados. Por outro lado, tratou-se de uma edição da Marcador, que eu saludo também por esta aposta, temos com a chancela da Manuscrito um livro de um português que é professor nos Estados Unidos, Pedro Domingos é professor de Ciências da Computação na Universidade de Washington, vive há anos nos Estados Unidos e faz parte do importante grupo de cientistas que analisam a revolução destas tecnologias do nosso mundo, este livro, a revolução do algoritmo mestre, que foi traduzido agora para português, como a Boa Peste, a aposta, aliás, foi também destacado recentemente no programa Prós e Contras, até a partir de uma oportuna e interessante e estimulante entrevista com Pedro Domingos, este livro foi recomendado por Bill Gates, que considera que é um instrumento importante para se saber mais sobre a inteligência artificial e ele acrescenta ao título central, a revolução do algoritmo mestre, como a aprendizagem automática está a mudar o mundo, é um livro escrito por um cientista, mas por um cientista português, filho de um outro grande cientista, desaparecido há poucos anos, e que nos ajuda a perceber de que forma é que o comportamento humano e a nossa relação com os saberes e o funcionamento do nosso cérebro estão a transformar-se à medida que o mundo se transforma e cada vez há mais expectativas relativamente àquilo que iremos ser na posse dos algoritmos que são uma parte integrante dos nossos computadores e smartphones e que analisam os pedidos de crédito, selecionam candidatos para empregos, traçam o perfil das pessoas para tarefas cada vez mais diversificadas dos recursos humanos, um livro escrito por um português, Pedro Domingos, que é professor na Universidade de Washington e trabalha predominantemente em Seattle também, um livro que vale a pena ler, que vale a pena ter como referência e que as pessoas dos novos saberes, das novas tecnologias, podem ter como referência para percebermos aquilo em que o mundo se está a transformar com o nosso contributo, com a nossa expectativa, com a nossa sabedoria, com as nossas interrogações, com as nossas perplexidades e também com uma ignorância que cada vez mais é confrontada com a profunda sabedoria da própria tecnologia que nós vamos instrumentalizando sempre com o receio de que o robô e a inteligência artificial um dia possam mandar em nós que os criamos e que podem talvez virar-se contra nós. um livro que nos ajuda a refletir e nos lança desafios profundos para pensarmos melhor sobre aquilo que somos e aquilo que viremos a ser. O meu último destaque deste apontamento vai para um livro interessantíssimo, um livro de Zabiatine, intitulado O Norte e Outros Contos, uma aposta de uma editora sempre com exigência, rigor e com boas apostas editoriais, a Antigna, tem uma excelente tradução como sempre feita a partir do russo por Nina Guerra e Filipe Guerra, este homem, Zabiatine, nasceu na Rússia em 1884 e veio a morrer, exilado, em 1937. Foi um grande escritor, um escritor admirável, basta dizer que um dos seus livros viria a influenciar ou a estimular ou a estar de algum modo na origem do 1984 de George Orwell, o que quer dizer que nascido e tendo-se desenvolvido e feito a sua aprendizagem universitária no mundo que viria a ser o mundo do Gulag, Zabiatine conseguiu escrever exatamente à medida da perplexidade e da confusão e também do espanto que é o espírito humano quando confrontado com a ideia de liberdade e com o medo de perder a liberdade. Os textos que foram selecionados para este livro de Zabiatine são fundamentais. O título, recordo, é O Norte e outros contos. É um livro essencial sobre aquilo que foi escrever na Rússia, na Rússia já com a revolução e o leninismo a consolidarem-se. Zabiatine, Evgeny, Zabiatine foi proibido no país onde nasceu, onde estudou e onde cresceu. A inteligência comunista nunca aceitou a sua obra como uma obra fundamental, transformadora e desafiadora em relação ao espírito humano e foram criadas condições para ele se exilar em França, onde acabou por morrer em 1937. de alguma maneira esquecido, ignorado, banido. Mas a verdade é que a rebeldia, a coragem e o profundo sentido e capacidade e inovação que há nos seus textos mostram que ele é um dos escritores importantes do século XX, com uma obra que marca o nosso imaginário. Ele foi autor de contos, de peças de teatro, foi um grande estilista. Foi algumas vezes comparado a Gogol, tendo sido apadrinhado, que também é bom sinal, por Máximo Gorky e deixou uma obra que não é complacente, que não é transigente. Uma obra sempre virada contra a injustiça, o medo e a opressão, o que no fundo é também uma história de contar a sua própria vida, a sua tragédia de criador que morreu exilado, distante da pátria onde nasceu, onde escreveu, e que em larga medida consegue retratar nos textos deste livro. Um livro que é bom ter, ler e dar a conhecer, porque é uma das edições fundamentais deste ano, que eu tenho o gosto de destacar neste apontamento aqui no programa Autores, que sendo um programa que resulta da colaboração, da cooperação semanal da Sociedade Autores com a TVI, aqui na TVI 24. É também um espaço cultural aberto ao livro, à literatura e ao pensamento, essenciais naturalmente, para que a cultura e o projeto humano que passa pela cultura sejam sustentáveis e estejam abertos àquilo que somos e àquilo que queremos ser e queremos saber sobre a realidade humana mais profunda e sensível. Autores e propriedade Ajusta 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 Obrigado.